Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje contamos com a presença do nosso amigo, o ilustre Teco Mendes. Como vocês sabem, a ideia do podcast é ser rapidinho. Um espaço para as pessoas conhecerem um pouco mais do Teco e do trabalho dele. Bom, as perguntas são curtas, mas o Teco pode demorar o tempo que ele quiser para responder as perguntas. Então vamos falar um pouquinho... Tudo bem, pessoal. Eu vou fazer um bate-volta aí que... Eu só queria dar oi, senão fica falando como se eu não estivesse na sala, né? Então, oi. Vou responder rapidinho também. Show de bola. O Teco é coach palio e escreve no blog Sendo Palio. E tem um canal no YouTube também. Ele fala muito sobre comportamento, motivação, estratégias mentais para você ter sucesso com o estilo alimentar que você escolheu. Inclusive, a gente já gravou algumas entrevistas com o Teco. Você pode acessar o nosso canal, youtube.com.br. Sr. Tanquinho, para ver todas elas. Bom, então agora a gente vai deixar o Teco falar. E aí, Teco, tudo bem? Teve alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Pode se apresentar. Fala tudo o que faltou. Fala, pessoal. A gente já conversou tanto que eu tenho a impressão que vocês já sabem tudo de mim, né? Mas às vezes o pessoal está chegando agora, não me conhece. Eu sou o Teco Mendes, eu sou coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Eu sou também coach Primal Health, que mudou o nome lá do Mark Sisson. Que eu sou coach também pelo modo de vida palio. E eu tenho coach online de sendo palio. Chama coach sendo palio, que tem psicólogos, tudo, para a galera do mundo inteiro. E tem o presencial, o método formais de Salvador e São Paulo, que tem nutricionista, médico, coach e psicólogo também, palestra, workshop, tudo ao vivo. Estamos cercando tudo quanto é lado para ajudar o pessoal a ter adesão na dieta que escolheu. Perfeito, Teco. E conta para a gente, então, como que você, pessoalmente, começou a se interessar por alimentação e dieta e estilo de vida? Eu comecei sendo gordo, né? Essa que é a grande questão, que eu já estou quase 30 quilos a menos do que eu já fui. E sempre correndo atrás, eu acho que é quando a gente conversou, você também, né? Lendo tudo quanto é livro, desde que eu me conheço por gente, já fiz Herbalife, Remédio Tarja Preta, Vigilantes do Peso, já fui para a spa. Eu só perco para uma sócia minha que já colocou o balão gastro. Mas fora isso, eu já... e sempre tentando ler todas as dietas e a gente procurando a resposta fora da gente, né? Ah, não. Esse cara tem a resposta. Essa dieta tem... Sendo que muitas coisas é a nossa cabeça, a nossa relação com a comida mesmo. Com certeza. E aí, como que você... o que te motivou e como você virou coach ou criou o site? Como que você passou de aprendiz para instrutor, digamos assim? Essa aí é uma história que eu conto até no meu primeiro livro, que foi quando eu lia o primeiro livro, Energia Palio, que é a versão em português do Marxismo, que em inglês é The Primal Blueprint. Quando ele foi tão detalhado, fez tanto sentido como se alimentar do jeito que o nosso corpo evoluiu para se alimentar, sem querer inventar nada, como isso, como essa hora, como... Fez tanto sentido que eu fiquei bem maravilhado. Só que quando eu terminei o livro, ele coloca tantas coisas técnicas para nos provar que eu tive o seguinte pensamento. Nesse momento, ele acha que o leitor vira a página e fala assim, pronto, agora o leitor odeia fast food. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente odeia, que a gente ama fast food. Essa que é a grande sacada. E daí, eu desenvolvi um método, chamado Método Sendo Palio, de como a gente mudar essa relação, como a gente se aceitar, porque a gente não se aceita, né? A gente vê as outras pessoas conseguindo fazer determinado tipo de dieta, por exemplo, frango com batata doce. São as nossas referências, né? Os fisiculturistas. Eu quero ter aquele corpo, as paniquetes para as mulheres, tudo. Então, eu vou fazer aquela dieta. E é esse o erro. A gente não consegue, a gente fala, a culpa é nossa. Sendo que nunca foi culpa nossa. A gente sempre foi guiado para o lado que não tem adesão, que não funciona. E aí, eu comecei a estudar, comecei, eu me formei, e eu acho que eu cheguei num resultado bem bacana. Que legal. Legal, Teco. Muito bom. E a gente ouviu falar, já que você, assim, não tem muita intimidade com a cozinha, né? Vocês sabem muito disso, né? Porque realmente é um problema sério para mim. Nada. Então, assim, eu fico muito no básico. A minha casa, eu falo que ela é um templo. E é uma das dicas que eu dou. Você garantir que a sua casa não tenha para onde você fugir, que seja tudo saudável, tudo do jeito que você combinou. Então, até a minha maionese é importada. Porque ela é com óleo de abacate. Ela é uma maionese palha, ketchup, tudo importado. E eu fico na carne com salada mesmo. Não sou muito de fazer receita. E se bem que tem uma amiga nossa que eu acho que vocês vão convidar para o podcast também, que é a Didi, que ela fez um produto exatamente pensando em mim, para quem não tem conhecimento nenhum. E semana passada eu fiz um pernil. Vai ver. Olha só. E aí, ficou bom? É. Que é a primeira receita de um curso que ela tem. E ficou bom o pernil? Ficou bom, viu? Ficou bom. Legal, Teco. Então, você diria que para quem tem dificuldade de seguir com a culinária, também com essa parte, o melhor é as pessoas ficarem no básico mesmo. Não. Enquanto você não tem orientação, você procura pelas redes sociais, pelos blogs, meu e seu, você vê muita informação ao mesmo tempo. Você vê sobre comer só quando tem fome, você vê como o jejum intermitente, você vê muitas receitas como estratégias de substituição. E esse é um erro muito grande que a pessoa chega e fala assim, legal, eu amo cookie, então eu vou fazer cookie palio. E daí eu vou fazer com farinha de amêndoa, vou fazer com açúcar de coco, e daí ela não sabe o erro que ela está fazendo, que ela não entende porque não emagrece, né? Então, a gente tem que começar com o simples e depois a gente vai ficando mais extravagante, vamos dizer assim. Boa. Boa, Teco. E qual você diria que é o maior erro que as pessoas que chegam no seu site, ou no seu coaching, ou no coaching do grupo 4Mind também, qual que é o maior erro que as pessoas têm, qual que é a maior dúvida que elas têm? Não, as pessoas elas chegam muito derrotadas, né? Isso é uma coisa que é muito individual, mas ela chega não acreditando nela mesma, porque ela tem uma vida de fracasso. Então, com relação específico à dieta, ela tem uma vida de fracasso, de eu não consigo, eu sou fraca. Então, a primeira coisa é desconstruir isso, é provar para a pessoa que ela consegue sim, através de um monte de coisas que ela já conseguiu na vida dela. Imagina uma pessoa que tem filho, como que é o primeiro mês de uma mulher que tem filho, né? E daí vai falar que não consegue fazer dieta? É mentira. E eu vou provar isso para ela, para ela se sentir forte. Isso é na parte mais psicológica. O primeiro erro, com relação à dieta, é querer fazer tudo. É querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, agora minha comida vai ser só orgânica, agora eu só vou comer com fome, agora eu vou controlar os carboidratos, tudo nos programinhas, tudo certinho e tudo não sei o que lá. E daí, quando você entra em grupo de corrida e quer fazer musculação, porque está motivada, né? E daí, quando você se enche de coisa, você descobre que você não é a Gabriela Pugliese, quando você vê que vai desistir, você acha que você desiste de uma coisa ou desiste de tudo? De tudo. Desiste de tudo. Então, esse é o principal erro. Você não respeitar o seu ritmo, não ter estratégia para conseguir seguir o caminho. Então, aproveitando essa linha de raciocínio, se você pudesse, se você pudesse dar um conselho para alguém que quer ter sucesso na dieta, qual seria esse conselho? O conselho é o seguinte, se eu fosse um conselho só, porque na minha cabeça já vi aí uns cinco inicial, mas um conselho, eu falo assim, que não existe uma linha de sucesso, igual aquele gráfico que faz assim, né? O gráfico, ele é assim. Só que você vai aprendendo. Então, cada fracasso que você tiver, cada vez que você não conseguir, tomar como aprendizado. Ok, para você errar diferente da próxima vez e não se cobre tanto, faz parte, você só tem que ser melhor que o que você foi ontem e não ficar se comparando e tudo. E vamos junto. Um conselho. Então, foi só esse. Pô, foi econômico. Pô, vamos te dar mais uma chance. E para quem tem dificuldade em seguir a dieta corretamente, qual seria esse conselho? Seria diferente? Para quem tem dificuldade de seguir a dieta corretamente. De se lhe dar adesão mesmo. É. Dar adesão, é. Então, para ter adesão, eu falo assim, matar o mestre, você sabe quando a gente joga videogame, que tem o chefão da fase? Aham. Então, esse é um mestre que você tem que matar, que é o excesso de carboidrato. Eu nem vou falar de carboidrato bom ou ruim, essas coisas. Não, o excesso de carboidrato. Para quê? Para você deixar o seu corpo começar a usar gordura como forma de energia, porque isso diminui muito a compulsão. Então, essa é a sacada. Daí tenta fazer um monte de coisa e não consegue. Então, só mantém o carboidrato baixo. Daí você fala assim, ah não, mas o excesso de carne também se transforma em carboidrato, daí vai jogar a compulsão. Só foca no carboidrato que vai dar certo. Porque conforme você vai conseguindo fazer, daí você vai fazendo as outras coisas. Que é exatamente isso que eu estou falando, de não fazer tudo ao mesmo tempo. Não se preocupa em já correr para a academia, nem nada. Vamos, como o Gary Taubus diz, no famoso livro dele, você engorda primeiro da desregulação hormonal. Por isso que você tem mais fome. Então, arruma isso primeiro e depois vai arrumando o resto. Sem neura. Pô, legal, Teco. E esse negócio que eu falei sem neura, eu tenho até um podcast só isso, porque é até engraçado porque tudo cai na neura. E quando a gente está neurótico, chateado, a gente faz o quê? Come. Por isso que cuidar para não ter neura é extremamente importante. Pô, legal, Teco. E qual que é a maior dificuldade, a maior alegria que você vive como coach todos os dias? Ah, eu recebo cada declaração, cara. Que essa, para mim, é o maior agradecimento que eu recebo. Gente que não tinha autoestima, não tinha nada. Putz, me mandam uns directs que, para mim, são verdadeiras declarações de amor mesmo. E realmente, faz assim, putz, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E a maior chateação que eu tenho, que é uma coisa que acontece todo dia também, é as pessoas não entenderem o que é coach. Porque o coach, ele tem várias pessoas que usam esse termo coach. Então, por exemplo, você vai num negócio de crossfit, o treinador lá, eles se chamam de coach. Ou então, um coach empresarial que quer ajudar a pessoa a mudar de carreira, alguma coisa, ela também é coach. Então, as pessoas não entenderem exatamente o que é coach. E daí, isso me chateia um pouco, porque você acaba tendo um esterótipo que não é verdade. Mas faz parte. Legal, Teco. E teve, a gente está chegando agora na parte final do podcast, a gente quer saber, teve alguma pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito, alguma pergunta que ficou faltando você responder hoje? E qual seria a resposta dessa pergunta? Caramba, vocês não quiseram falar para mim as perguntas que vocês iam me fazer para eu me preparar, né? Exatamente. Vamos lá, a pergunta que vocês não fizeram, que gostaria de ter feito, rapaz, eu acho que vocês foram muito bons para um podcast curto, né? Perguntaram o que eu faço, como que é e tudo, o que primeiro eu falaria, o que você acha da gente deixar para a galera perguntar para um próximo podcast? Bom, uma ótima ideia, Teco. Então, se você ficar... Então, antes de a gente marcar uma segunda rodada e tudo, fala um pouquinho para a gente onde que o pessoal pode conhecer mais de você, se tem o seu site, a gente já falou, mas tem o seu canal, tem as mídias sociais, onde que o pessoal pode ir para conhecer mais de você? Ah, legal. No meu... Eu tenho o meu site, né? O sendopalio.com. Meu canal no YouTube, Sendo Palio. No Instagram, que eu sou bastante ativo, é o arroba Coach Teco Mendes. E a fanpage também, Sendo Palio. E respondo tudo o que me mandam, sempre, sempre, sempre. Pode ficar tranquilos. Pô, legal. Então, pessoal, aí já ficou a deixa que a gente vai ter um round 2 aqui com o Teco. Então, deixem suas perguntas aqui nos comentários aqui abaixo, que a gente vai voltar a fazer mais um podcast rapidinho com ele para responder as perguntas mais que a gente mais vê aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Se você tem alguma dúvida de motivação, adesão, estratégia psicológica, dicas, o que for para você conseguir ter adesão e ter sucesso na sua dieta, é só deixar aqui que o Teco vai responder tudo. É isso aí, Teco. Obrigado. É isso aí. Eu tenho certeza que muita gente pensou assim, ai, como é que eu faço porque eu sou chocólatra? Muita gente pensou isso ao mesmo tempo, né? Com certeza. Então, conta aí, chocólatras, não fiquem tímidos, agora é hora de perguntar, que as perguntas mais recorrentes aí o Teco vai responder no segundo round do podcast. Teco, obrigado. Olha, viu, Guilherme, que faz tempo que eu não escuto coisa nova, porque eu sou coach desde 2014, e só no coach sendo palio, a gente tem mais de 40 pessoas todo mês, que a gente faz Skype, que a gente conversa, tem grupo no WhatsApp, então faz tempo que eu não escuto uma pergunta nova, vamos ler. Então pode ficar tranquilo que eu vou ter uma resposta para a sua pergunta, não tenha medo. Show demais. Teco, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, e a gente espera aí que o pessoal tenha gostado, e espera te ver no round 2. Perfeito, obrigado a vocês pelo convite, pessoal. Valeu, Teco, pela participação. Um forte abraço. Do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas e o espaço da saúde. Tchau. Tchau. Tchau.